Por causa da pandemia, o turismo sentiu falta de olhares atentos às belezas de Belo Horizonte. A quarta edição do evento Vem Pra BH, que acontece desta vez presencialmente, chega para cumprir esse papel. Um grupo de 30 pessoas percorre pontos turísticos para aprender a fotografar e a levar nos registros as melhores lembranças da cidade. A Carmen está morando em BH há três semanas. Veio de Barcelona para estudar aqui. Aproveitou o sábado de folga para conhecer Belo Horizonte. O resultado, claro, foi o encantamento pela capital mineira. Para conhecer a história da cidade, visitar com outras pessoas. Até agora eu caminhei assim, sozinha. É mais legal assim, com um tour. Ela veio com uma câmera fotográfica para registrar tudo. Para quem tinha apenas um celular na mão e queria fotos perfeitas, teve uma oficina antes do passeio com um fotógrafo profissional. O Leonardo, que sempre morou em Belo Horizonte, pegou todas as dicas para aproveitar o passeio e sair com bons registros. Escolhi fazer esse passeio hoje para ter essa visão de Belo Horizonte e da fotografia. Eu já moro em Belo Horizonte desde que nasci. Gosto muito de passear por BH, mas eu nunca pensei na cidade fotografando a cidade. E por isso o curso me chamou tanta atenção. Essa é a quarta edição do evento Vem Pra BH, mas é a primeira vez que os grupos se encontram presencialmente para conhecer os pontos turísticos da capital mineira. As outras edições do evento foram online, por causa da pandemia. No roteiro tem passeios gastronômicos em meio à natureza e também no centro da cidade. Mas o que importa mesmo é vivenciar todas as belezas da nossa BH. O Vem Pra BH divulga e fomenta a cadeia do turismo em BH. Por isso os pontos turísticos mais famosos, como o Circuito da Liberdade, o Mercado Central, a Praça do Papa e a Biblioteca Pública, são paradas obrigatórias. Trouxemos pontos desconhecidos também como o Cemitério do Bom Fim, o Terraço do Acaiaca, entre outros da cidade. A ideia do Vem Pra BH é justamente isso, despertar interesse até nos belo-horizontinos para poderem visitar e conhecer. Uma chance para que todos possam ver e apreciar a nossa BH com um olhar de encantamento de turista. Agora a gente olha a cidade com a visão de quem está passeando realmente. A gente está aqui apreciando, enxergando pontos e às vezes situações que a gente não pensa na correria do dia a dia. Andando, olhando para o chão, olhando para o celular. Não, hoje a gente está aqui para apreciar a cidade.